Entrevista com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto, após o gol marcado na vitória diante do Volta Redonda. Felipe, primeira pergunta. Este gol tem sabor especial? Era a cereja do bolo que estava faltando para este ano? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente falando para todos os torcedores, imprensa em geral. Cara, não digo cereja do bolo, mas era algo que eu estava esperando bastante. Algo que, para mim, faz a diferença. Não só na questão pessoal, mas eu acho que até essa questão pessoal em segundo plano. O momento do jogo, o momento do campeonato, ter sido um gol importante, até mesmo dentro do próprio jogo. Porque depois nós tomamos um gol, mas para o final do jogo, se não tivéssemos feito o segundo, poderia ter sido um pouco mais difícil. Também não sei se teríamos tomado o gol do Volta Redonda, mas teria sido um jogo um pouco mais apertado até o final. Então, o sabor especial, ele engloba tudo isso. Não só o gol ter sido meu, no momento especial da minha vida pessoal, mas para as pretensões do clube. E nesse momento do campeonato, foi tudo muito legal. E eu espero que não tenha sido só um gol, tenha sido o primeiro de outros que eu farei com a camisa do Botafogo. E sempre pensando em ajudar a equipe. A próxima pergunta, Felipe. O Botafogo tem mais uma decisão pela frente no final de semana. O grupo já assimilou por completo o que o Paulo está pedindo? Creio que sim. É claro que o futebol, ele é construído dia após dia. Todos os treinamentos servem para nos dar embasamento, para nos dar as condições necessárias para estarmos o mais aptos possível para o jogo do final de semana. Cada semana tem suas peculiaridades, tem trabalhos específicos voltados também para o adversário. Essa semana ainda está em curso, então temos estudado o próximo adversário e temos trabalhado em cima da nossa evolução e também das características do adversário. Eu creio que estaremos prontos para a grande decisão que vai ser no próximo jogo. Felipe, em relação ao adversário de sábado, o Atlético, o que vocês sabem do time deles e o que vocês conversam para não entrar no nervosismo e perder jogador por expulsão? Eu sei que é um time que vem numa crescente nos últimos jogos. Eu assisti o jogo contra a Aparecidense, vi que eles demonstraram um poder de reação muito bom. Tem se lançado ao ataque, sofreram muitos gols durante o campeonato, mas tem feito muitos gols também ao longo dessas últimas rodadas. Eu creio que eles vêm para uma decisão também, as pretensões são diferentes, mas o caráter decisivo também está do lado de lá. Nós temos que estar cientes dos pontos fortes deles e também daquilo que nós podemos aproveitar de pontos fracos, porque o futebol é isso, é um jogo estratégico também e envolve vários fatores. Nós temos que saber aproveitar a nossa condição no campeonato, que é de uma equipe que está lutando pela classificação para jogar com sabedoria, jogar com intensidade e muita inteligência para sair de lá, se Deus quiser, classificados. A próxima pergunta, Felipe. Nos últimos dois jogos fora de casa, o Botafogo teve jogadores expulsos e perdeu as duas partidas. Como o time tem que se preparar para um jogo que vai exigir muito da parte psicológica, já que o Atlético Cearense vai vir com tudo para sair da zona de rebaixamento? Sabendo que o time garante a classificação com uma vitória, o certo é tentar resolver logo nesse próximo jogo, ou é necessária uma postura mais conservadora ou reativa? Pensando nas expulsões, na primeira pergunta, com certeza é algo que incomoda a todos, principalmente aos que foram expulsos. Eu me compadeço, porque sei que é uma situação muito incômoda e desagradável o sentimento que o atleta tem depois disso acontecer. Mas nós sabemos que somos um grupo e temos que dar a vida pelo grupo e pelos objetivos do grupo em todas as circunstâncias. Tendo um homem a menos, obviamente é mais difícil, e isso aconteceu nos últimos jogos. Mas nós esperamos que nesse jogo tenhamos controle emocional suficiente para encarar todas as dificuldades, os desafios que o jogo traz consigo. Com relação à classificação, nós temos um objetivo muito claro desde o início do campeonato, que é classificar. Acho que o quanto antes esse objetivo for conquistado, melhor para nós. Há equipes que já estão classificadas e outras que já não têm mais chance. Nós estamos em uma condição favorável, mas depende do nosso retrospecto, do nosso desempenho, não só do retrospecto até então, porque foi ele que nos condicionou desta forma. Mas nada disso é suficiente, nada disso garante algo importante para nós para o decorrer da temporada. O que mais importa é a nossa classificação. Nós sabemos disso e temos que ter muita inteligência para conseguir a classificação. E quem sabe nesse próximo jogo isso já não se concretize. Então eu quero ressaltar que nós temos essa informação, nós sabemos de tudo isso, mas também nós temos nosso plano de jogo e precisamos ser fiéis a ele, leais ao que o Paulo definir ao longo dessa semana de trabalho para que lá a gente cumpra bem e consiga os objetivos. A última pergunta para você, Felipe. Qual a sua maior virtude para se manter como capitão do Botafogo com os últimos dois técnicos? Essa é uma pergunta que os treinadores eu acho que deveriam responder. É difícil falar. Eu sei que no futebol ninguém assina contrato para ser capitão, muito menos para ser titular da equipe. Eu acho que tudo é construção e a construção é um trabalho diário. A observação dos treinadores com relação ao que o atleta pode oferecer, ao que o atleta pode contribuir, de que forma ele pode cooperar no ambiente interno. E também na questão da exposição, do posicionamento externamente, tudo isso é feito diariamente pelos treinadores, também pelos outros membros do staff, comissão técnica, enfim. Eu creio que essa capacidade de liderança, um pouco da vivência no futebol, o fato de eu gostar de falar, todos vocês que estão no dia a dia sabem disso, de trocar ideia, de querer encontrar soluções. E eu acho que mais do que tudo isso, eu tenho que ter em mente que um capitão, um líder em qualquer área de trabalho, ele tem que agir em primeiro lugar. Ele não só pode ser visto como um homem de palavras, mas sim de ação. Os grandes líderes da história da humanidade se provaram dessa forma. E eu creio que, para eu continuar tendo esse privilégio, essa grande responsabilidade, esse privilégio de ser capitão do Botafogo, eu tenho que provar com as minhas atitudes que o que eu falo não é em vão.